Eu não troco meu lanchinho amarradinho de cipó Numa casa na cidade nem que seja voltador Eu moro lá no deserto, sem vizinha vivo só Corre alegre a glória do pira na cadeia e carregal Ele é murchitão, viruxarol Ele é murchitão, viruxarol Quando roca a madrugada, canta o galo, carijó E a triste e a coruja na colheira, no paiol Quando chega a entardecer, e a triste e o jaó Corre alegre a glória do pira na cadeia e carregal Ele é murchitão, viruxarol Ele é murchitão, viruxarol Corre alegre a glória do pira na cadeia e carregal Corre famo com a terra roxa, com a seca, larga pó Corre alegre a glória do pira na cadeia e carregal Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundol É o leão pro chicão e o chororó É o leão pro chicão e o chororó Eu faço minhas calçadas antes de sair o sol Espingada de cartucho, padrona antiracol Tento cozinha em cachorro pra fazer forró botol Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundol É o leão pro chicão e o chororó É o leão pro chicão e o chororó Quando eu sei de uma notícia e outro cantar melhor Meu coração dá balanço, fica meio cantarol Seus brilhos saem do meu peito e vem para a gergelar Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundol É o leão pro chicão e o chororó 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 É o leão pro chororó É o leão pro chicão de cartucho O leão pro expério que tiver um ocho pro cicatório É o leão pro chicão e o sol